Aí a Claudinha preparou uma receita de torta de cebola. Eu torci o bico, tá? Eu gosto de cebola, mas daí eu já fico pensando no gosto, no aroma que vai dar depois, sabe? Não vai ficar com bafo? Essa não. Bafo não, Claudinha? Não. Você promete? O segredo tá aqui, ó. O que que é isso? Açúcar mascavo. Mentira. O? O açúcar mascavo tira o gosto do forte da cebola? Com azeite balsâmico, vai ficar, você vai comer, você vai virar o zoninho. Duvida. Então tá bom, o que que você vai preparar de, quais são os ingredientes antes da preparação? Antes da preparação é preciso fazer a massa. É uma massa conhecida como massa podre. Tá. Todo mundo que já comeu uma empada sabe que ela é fácil de fazer, é só farinha, manteiga, de preferência um pouco gelada, uma pitada de sal e água. Tá. Não vai ovo. Você vai fazer primeiro a massa ou primeiro a sua cebola aqui? Vamos fazer um pouquinho de casa tudo junto. Tá. Então vamos. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo. Vamos dourar a cebola. Tá. Dourar a cebola. Deixa eu ligar pra você. Aí. Vou pôr um pouquinho aqui. Dourando a cebola. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal do Cebeja. Cebeja, Betinho. Um beijo pra vocês, né Aninha? Aninha estuda lá. Eu coloquei a cebola pra dar uma douradinha. Quanto? Duas cebolas grandes. Esse preparo aqui é pra quanto de torta? Dá mais ou menos umas seis tortinhas do tamanho de uma empadinha. Ah, entendi. Você pode usar essas forminhas de silicone. Ou mesmo aquela de alumínio, não tem problema algum. Tá. Então a receita é pra seis tortinhas pequenas. É. Aí, claro, você pode aumentar conforme... Se você quiser fazer uma grande, na mesma proporção que eu fizer aqui de farinha. E manteiga você aumenta. Dobra a receita aí, minha filha. Dobra a receita e aí você vai conseguir fazer numa forma de quiche média. Quanto tempo você vai deixar aqui? Até ela dourar um pouquinho. É. Isso é rápido. E aí a gente vem com o azeite balsâmico. Então ela vai dourar primeiro. O azeite balsâmico não, o vinagre balsâmico e o açúcar mascavo. Então ela doura primeiro e depois a gente coloca. É isso? É pra não ficar com aquele gosto da cebola. Tá. Então vamos pra massa enquanto isso. Vamos pra massa. Aqui eu tenho 170 gramas de farinha. Tá. Já tá peneirada, é importante peneirar. Aham. 85 gramas de manteiga. Aí vai da sua preferência, se você quer com sal ou sem sal. Essa massa, como ela pode ser pra doce... Pode mexer. Como ela pode ser pra doce como pra salgada, você consegue usar a com sal. Aham. Pra fazer salgados e a neutra pra fazer o doce. É só isso que vai? Farinha e manteiga? Farinha e manteiga e água. Quanto de água? Umas três colherzinhas de sopa, dependendo. Ah, mentira. É. Então, depois que a gente dourou, aí eu vim com 100 ml de azeite balsâmico e 50 ml de água. Tá. Mais duas colheres de sopa de açúcar. De mascavo. Tá. Aí vou deixar ele reduzindo. Aí só preencher depois as cestinhas das tortas. E a massa que você tava lá com a mão nela? Então, a massa, aqui eu já tinha misturado a farinha com a manteiga. Aqui eu coloquei três colheres de sopa de água gelada. Tá vendo que ela... Farinha, manteiga e água, gente. Farinha, manteiga e água. Tá vendo que ela tá ainda flarellentinha assim? Então, você pode colocar um pouco mais. O importante é... De água. De água. O importante é ela ficar uma massa homogênea e lisa assim. Tá. Repete aqui o que você fez com a cebola. Colocou a cebola. Coloquei a cebola. Depois a água. 100 ml de vinagre balsâmico, água e duas colheres de sopa de açúcar mascavo. E deixa quantos minutos aqui? E deixa... Ah, uns 15 minutinhos já vai dar uma reduzida e ficar assim. Próximo passo. Depois, abre a massa com a mão mesmo, vai na forminha rapidinho. Pré-assa a massa uns 15 minutinhos. Aham. E aí já preenche com a sua... Pré-assa? É. Quantos minutos? 15? Uns 15 minutinhos. É só pra ela ficar durinha. Tá. E aí você já preenche com a cebola. Cebola que já reduziu. Que já reduziu, ó. Ficou bem... Só o cremezinho mesmo. Tá. Coloquei. Venho com queijo parmesão. Aham. E mais 15 minutos de forno. Quantos graus? 180. Quanto? 180. Quanto, Claudinha? 180. Me bora aí. 180 graus, 15 minutos pra assar. 180 graus. Isso. E aqui também, quando volta lá, mais 15. Isso. Aí vai ficar assim. E aqui em volta, o que você colocou? Aqui eu coloquei o azeite balsâmico, o próprio reduzido que você pode usar. Ah, é? Da frigideira. Pode? Pode. É assim mesmo que come? Assim, com a mãozinha. Ah, é, né? O pessoal geralmente... Ah, eu já destruí aqui. Ó, pera. Não, vamos voltar aqui. Calma. Ah, se não dá, Luliveira. Que isso, que é? Ah, é que eu cortei antes. Ah. Cadê o gosto da cebola? Estou procurando aqui o gosto da cebola, Claudinha. Pera. Cadê o gosto da cebola, meu velho? Cadê? Onde você colocou o gosto da cebola, Claudinha? Eu falei que não ficava com o gosto de cebola. Ó. De virar o zoinho. Ih, ficou crocante a cebola. Achei que ela ia ficar murcha. Com bafo? Como é que eu vou conversar com a Ana agora? Com bafo de cebola? Mas não fica. Não vai. Não vai ficar com bafo de cebola. Não fica. Que delícia. Obrigada, Claudinha. Obrigada a você, Lulia. Deus abençoe, tá bom? Amém.